Eu gostaria que conhecesse Slade Wilson. É um prazer conhecê-lo, Sr. Quinn. O que você está fazendo aqui? O Sr. Wilson acabou de dar uma contribuição considerável para a minha campanha. Quanta generosidade. Eu senti que devia. Era o mínimo que eu podia fazer por sua mãe. E o que essa cidade precisa é de uma prefeita a favor de negócios como a Moira. Para aumentar o crescimento com investimentos urbanos. E estávamos conversando sobre como combater a crescente diferença salarial. E a resposta está na sua proposta de orçamento. Quando olho para sua mãe, penso em tudo que você passou depois do terremoto. Tudo que eu posso dizer é que temos algo em comum. E o que é? Sei muito bem o quanto é difícil se reerguer depois que te descartaram. De fato. O que houve, Sr. Quinn? Parece irritado. Eu estou bem. Obrigado. Ah, obrigada, querido. Oliver, o Sr. Wilson foi muito gentil e nos trouxe uma garrafa de um autêntico rum australiano. Gostaria de tomar uma dose conosco? Sim, claro. Que ótimo. Aqui devemos brindar? Ah, amizade. Delicioso. Esta é uma linda peça. Diga-me, sua família passa muito tempo na água? Ah, não. Desde o falecimento do meu marido. Sinto muito, Moira. Me perdoe. Me lembro de ter lido sobre o acidente nos jornais. Você foi uma alma corajosa. Não gosto de falar sobre isso. Consigo entender. Todo aquele tempo naquela ilha deve ter sido um inferno para você. E o que você acha que você acha que você acha? Obrigado.